Mas já recupera o Joinville, Douglas Packer, Rolim de primeira na frente, Christian, boa bola, Paulo Vitor tem a chance pro chute, a bola desvia, passa do lado direito do gol A chance mais aguda do Joinville, veja na repetição do lance, o Paulo Vitor finalizou, desviou na perna esquerda do Joinville Passa na frente pro Christian, de primeira, Davi Lopes, protege, traz perto da entrada da área, tentou o chute, a bola passa do lado direito do gol Pede desculpas, mas finalizou, Jota Maral Finalizou, o Joinville chegando mais uma vez, e o Branco não consegue sair do seu campo de defesa, mesmo colocando a bola no chão Bill, em cima da barreira, aí você vê o Vitor Hugo ficando maluco, abrindo os braços Essa bola veio perigosa, ficou bem na frente do Rafael Pascoal, não quis se complicar, colocou pra escanteio É aquela bola que você não dá nada por ela, né Jota Maral, mas olha só Não viu onde tava, não viu se tava muito perto da linha ou não A equipe do Rio Branco Esse é o Fernando Sai tocando o time do Joinville, boa bola, Paulo Vitor, traz pelo meio, vai pro mano a mano, chute, é bola na rede Gol do Paulo Vitor, pro Joinville Esporte Clube Na marca dos 28 jogados na primeira etapa, ele foi pra cima, ele não quis nem saber da marcação do Lacerda E bateu rasteiro, sem chance pro goleirão Lucas Macanhã, que falhou no lance, hein Jota Maral Agora, na Arena Joinville, o Jack tem um A equipe do Rio Branco não tem nada E aí Jota Maral? Na primeira vez que consegue partir em velocidade, por trás da linha de defesa, a equipe do Joinville Com a bola com chance clara, o Paulo Vitor Não viu que tinha ladrão por ali? Douglas, chegou antes dele, daqui a pouquinho você fala que vem chegando o Naldo Acabou errando o domínio, mesmo assim sobra pra equipe do Joinville A bola é boa, Renan Castro Edson Ratinho Ameaçou o chute, abriu pra Ian Rolim, domina Cruzamento, no segundo poste Cristian com a cabeçada, sobra pro Ratinho É bola na rede Gol Do Edson Ratinho Pro Joinville Sport Club Cruzamento do Ian Rolim no segundo poste Cristian errou o cabeceio, mas o Ratinho tava lá Inteligente, botou no contrapé do goleiro Lucas Macanhã Sem chance nenhuma pro goleirão do Rio Branco Faz a festa Edson Ratinho, agradece Ao Celso por esse gol Agora amplia o Joinville Dois pra equipe do Jack Zero pra equipe do Rio Branco O Ratinho Naldo sobe, sobra Davi Lopes O chute, defesa do Macanhã Coloca pra escanteio Não abdicou de atacar o time do Joinville Tá indo pra cima Olha só a finalização do Davi Lopes Joinville Próximo sábado joga mais uma vez na Arena Joinville Às quinze horas recebe a equipe do Marcílio Dias Já o Leão de Paranaguá joga lá em Paranaguá Recebe a equipe do Juventus Ian Rolim, bela jogada, cruzamento A bola vai passando, Edson Ratinho, chute Defesaça, sobrou pra Paulo Vitor Depois chegou a zaga, deu um chutão Mais uma vez Ratinho pra acalmar o jogo Começa atrás Faz rodar a bola o time do Joinville Ora pela esquerda, ora pela direita E a bola sobra pra Davi Lopes Vem trazendo pelo meio Na força física Bom passe pra Xavier Invadiu o chute Que golaço Gol do Xavier Pro Joinville Esporte Clube Que passe do Davi Lopes Que bola do Davi Lopes Faz Xavier Pifou, camisa número 17 da equipe do Joinville Que só teve o trabalho de empurrar e deslocar o goleiro Macanhã Na marca dos 46,5 Aqui na Arena Joinville Xavier O Joinville tem três O Rio Branco O Rio Branco